Música 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 Mu aqui na BGS 2016, galera, tô aqui com a Bárbara Costa, a molecada aí que conhece, com a palma da mão, que eu tô ligado, e aí Bárbara, beleza? Tudo bem? Tudo ótimo, e aí, conta um pouquinho como que foi essa história com games, o que que você joga, fala pra galera aí que o pessoal tem interesse. Sim, meu primeiro videogame foi um DynaVision, de 1990, tá? Não vem ao caso de dizer a minha idade, finge que eu tenho 20. Deu uma entregada agora? Pois é, eu vou fazer 30 ano que vem. Tá bem galera, tá bem. Sim, eu jogava Pac-Man, eu jogava Mario, tive o Super Nintendo, foi o melhor videogame que eu tive. Depois eu passei Resident Evil 1 no Playstation 1, o gráfico meio estranho, o ângulo suadinho. Depois eu passei pro Playstation 2 pra jogar Resident Evil 4, que é o meu jogo preferido. Eu amo. Help Leon! E agora, eu dei uma parada, né, por causa do trabalho, e agora que eu tenho tempo, graças a Deus, pra visitar os eventos, ir nos lugares, conhecer pessoas relacionadas a games, e jogar também. Tenho uma conta no Steam, baixei vários jogos, aprendi com a galera aí, controle receptor, tudo que precisa pra jogar e também pra entrar no mundo dos games como game player, né. Tô estudando essa possibilidade. Galera, a Bárbara tava contando aqui em off, que ela tá com vontade de abrir um canal de games no YouTube. Ela quer o feedback de vocês, patrocínio também, quem quiser. Faz um merchan aí, Bárbara, convença a galera aí, quem quiser te ver no YouTube, faz aquela média agora, o pessoal ajudar a gente. Sim, de inicial, seria um projeto somente para jogos adultos, que são jogos que eu gosto mais, assim, com tiro, sangue, faca, zumbis, terror, muito terror. Eu gosto de jogar jogos, assim, Silent Hill, The Last of Us, jogos de terror, e também, assim, alguns jogos com combate corpo a corpo, Mortal Kombat, Street Fighter. Mas eu prefiro jogar jogos que tem exploração. Você pode ir no cenário, tem aquela panorâmica, e você faz ali o que você quiser. Não precisa nem ser em primeira pessoa, pode ser em terceira pessoa, tranquilo. E eu tô, assim, tentando entrar nesse meio, migrar do adulto para o gamer, e a minha maior dificuldade é o público-team. Que eu não gostaria de conquistá-los, porque eu tenho medo. Mas eu tenho uma equipe, tenho um pessoal, eu tô fazendo contatos, e vai começar, assim, como jogos adultos, jogos sangrentos, para menores de 16, 18 anos também. É, então ela vai começar sanguinária no YouTube, vai vir com tudo. E o que você jogou mais aqui, fora o Resident Evil, que você falou que jogou a demo do 7, que já é uma outra demo, não é aquela que a gente jogou que baixou. Você jogou mais algum outro jogo aqui? Esse que eu joguei foi a demo da Lanterna, que não tem faca, não tem arma, e vinha uma tiazinha gritar na minha cara, meu Deus, que jogo horrível. E só? É, eu joguei esse. Aqui, como eu vim na quinta-feira, que tava vazio, vim pra gravar uma entrevista, joguei o jogo, fui embora. Aí hoje eu vim na esperança de jogar, né, mas tá lotado. A gente não consegue parar em lugar nenhum pra jogar nada, tá muito lotado. Vou vim amanhã, no domingo, vou vim em segunda, vai tá bem mais tranquilo, né, aí eu vou poder jogar jogos que, sei lá, tipo, não conheço. Eu não conheço, é, tô aprendendo agora. Por quê? Porque a minha época é antiga, é plataforma. Se joga o CS, nossa, LOL, Warcraft, eu nunca joguei, porque eu nunca tive oportunidade. Mas agora eu tenho. Ela deu uma parada, tá voltando agora, tá voltando com tudo. E deixa seus contatos, o pessoal quiser te seguir, rede social e tal, eu sei que você tem vim, Instagram, Facebook, deixa aí pra molecada seguir. Eu sei que eles já estão interessados. E o pessoal já vai se inscrevendo, quando vai criar o canal, eu vou deixar também no link aqui da entrevista pra vocês seguirem lá. Sim, é arroba, atriz, underline, Bárbara, ou Bárbara Costa. É tudo igual pra Twitter, Face, Instagram, Snapchat também. Aí é só me seguir lá, estou migrando pra esse lado, eu estou deletando e bloqueando pessoas que fazem comentários ofensivos, que me ofendem de alguma forma nas redes, e não estou postando nudes, porque eu não sou mais obrigada. Nudes já tem no Google, é só digitar meu nome no Google, tem tudo lá. Não precisa de nude, já tem muito mais que um nude aí, molecada. É, tem no Google, agora eu quero jogar videogame, é isso que eu quero. Então é isso, galera, vamos ficando por aqui, muito obrigada a Bárbara que deu a entrevista, super simpática, deixa o like aí no vídeo, segue aí, vai estar todos os links da Bárbara aqui na descrição, e é nóis, valeu galera, tchau, tchau.